O corpo de um homem foi encontrado boiando em um engarapé do Novo Aleixo. Bárbara Mitoso tem as informações. O homem aparentava ter 30 anos e foi morto a tiros. Moradores informaram que ouviram disparos durante a madrugada, mas por medo se trancaram dentro de casa. Foi por volta das 6 horas da manhã que populares estavam caminhando aqui por esta ponte, que é fronteira entre o bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, e o bairro São José, na Zona Leste de Manaus. Eles viram um corpo boiando bem aqui, no igarapé do Mindu. Andando mais um pouquinho, eles viram alguns rastros de sangue bem na escada da ponte. Então, eles resolveram chamar a polícia e uma equipe da 9ª Companhia Interativa Comunitária veio atender a ocorrência e viu que se tratava do corpo de um homem. Sem identificação, a polícia acredita que a vítima seja um homem conhecido como Juninho, que há um pouco mais de uma semana saiu da penitenciária e estava jurado de morte no bairro Novo Aleixo. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e a Polícia Civil investiga o caso. Militar do Exército é preso acusado de ser o mentor intelectual de um latrocínio. Veja no nosso giro policial. A polícia apresentou hoje cedo o sargento do Exército Brasileiro, Sidney Pinto Ferreira, de 30 anos. Ele é suspeito de envolvimento no latrocínio do empresário Ian Victor Fonseca Rios, de 21 anos, ocorrido no dia 29 de julho no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. O militar é apontado como o mentor do assalto. Outros dois suspeitos já foram presos. Paulo de Tássio de Souza Picanço, de 28 anos, preso no dia 29 de julho, e Eduardo Souza da Costa, de 24 anos, preso no dia 22 de agosto. Dona de um armazém frigorífico, identificado como Luiz Cavalcante de Lima, de 30 anos, foi preso em flagrante durante uma inspeção policial por furto de energia elétrica no bairro Jorge Teixeira. O cadeirante Paulo Henrique da Silva, de 25 anos, foi preso em flagrante depois de uma denúncia anônima que informou que um homem com as mesmas características de Paulo estava em posse de uma arma de fogo na Rua 2, do bairro Francisca Mendes, Zona Norte. Com ele, os policiais apreenderam uma espingarda calibre .28 e 7 munições. Hoje foi assinado um termo importante para novos e antigos empresários da capital. Patrícia de Paula. O encontro aconteceu no Centro Povos da Amazônia e a SUFAMA foi o sétimo órgão, por meio da Juséia, a assinar esse termo de adesão da Rede Sim. Ela faz parte dos órgãos que são responsáveis pelos registros empresariais e agora vai facilitar muito a vida do cidadão. Aquele que deseja abrir sua própria empresa, que antes tinha que percorrer diversos órgãos para conseguir a autorização de cada um deles, agora poderá ser feito em um só local. Na verdade, pelo site www.juséia.am.gov.br. A Prefeitura assinou o contrato de financiamento no valor de R$ 350 milhões com a Caixa Econômica Federal. Luiz Rodrigo. Exatamente. O contrato de financiamento no valor de R$ 350 milhões assinado pela Prefeitura juntamente à Caixa Econômica Federal servirá para um pacote de obras que o Prefeito pretende realizar até o fim do mandato. O destino será escolas, praças, prédios que serão reformados, terminais que também ganharão uma nova reforma e, entre outros, pacote de obras que a Prefeitura vai realizar também até o fim do governo. O valor será dividido em três parcelas. A primeira, agora em novembro, a segunda que será entregue no ano que vem, no mês de fevereiro, e a outra em maio. O valor do financiamento será pago em 10 anos com juros baixos. Eu volto com você ao estúdio. Arlindo Júnior, levantador de toadas e ex-apresentador do Boi Caprichoso, enfrenta mais um câncer. Ele já realiza, desde 2016, tratamento de câncer no pulmão. Por meio das redes sociais, ele informou que foi diagnosticado com nódulos no cérebro e vai iniciar um tratamento em São Paulo. Oi, gente. Tudo beleza? Olha, só pra avisar vocês aí, eu vim fazer meus exames, mostrar para o médico e deu também, agora, na cabeça. Tô com alguns nódulos e vou ter que começar urgente o outro tratamento. Mas, assim, tô tranquilo. Deus está no comando sempre. E no próximo bloco, fiéis se despedem do padre Pedro Gabriel. Foi um dos párocos mais queridos da Diocese de Manaus. São 6 horas e 33 minutos. A gente volta já. E no próximo bloco, fiéis.